Quais são as nossas responsabilidades? Presença, disponibilidade afetiva, responsabilidade de cuidados, equidade de cuidados. São muitas camadas que a gente precisa olhar e trazer como prioridade. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente conversa sobre paternidade. O nosso entrevistado é Tiago Kor, naturólogo, pai da Yara e da Nalu e idealizador do projeto Homem Paterno. Ele conta que o projeto nasceu a partir de suas experiências pessoais, quando ele percebeu que era difícil achar informações sobre o papel do homem na gestação, no parto e no puerpério. De lá pra cá, o canal criado por ele tem servido de ponte entre homens interessados em discutir a paternidade nos dias atuais. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Dia dos pais chegando, né pessoal? A gente queria trazer hoje aqui uma reflexão sobre o papel dos pais na criação dos filhos. Vamos conversar hoje com o Tiago Kor, ele que é naturólogo, ele é pai da Yara, ele é pai da Nalu e ele é idealizador do projeto Homem Paterno. Tiago, eu fico feliz de ter tanta gente, imagino tantos pais querendo debater a paternidade também nas redes sociais. Que coisa boa, né? Sim, muito bom. Exatamente, a gente está passando por um momento de transição, onde cada vez mais pais buscam por conhecimentos relacionados ao cuidado, de uma forma geral. Então, é um momento bem importante e que bom que a gente está conversando aqui na rádio. Ah, que maravilha. Que delícia. Seja muito bem-vindo, Tiago. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto do Homem Paterno. Claro. Bom, o projeto Homem Paterno, ele nasceu inicialmente a partir de experiências pessoais, justamente quando eu estava, enfim, sou pai da Yara de seis anos, na Lua de um ano. E quando a Bruna engravidou da Yara, eu me deparei com um cenário onde não existia um conhecimento sobre o papel do homem na gestação, sobre parto, puerpério mesmo, que esse período pós-parto não existia. E isso me gerou um grande desconforto, né, porque eu ia buscar, queria buscar conhecimento, ler algumas coisas, enfim, pesquisar. E sempre tinham, obviamente, muito material para as mulheres. E, por exemplo, um texto gigante falando sobre maternidade e duas linhas para os homens, né? E eram coisas muito óbvias. E aquilo me gerou um grande desconforto. Um outro motivo também é de, a partir das minhas próprias referências paternas, que são muito positivas, mas eu também acabei identificando que várias vacunas não foram preenchidas. E, de olhar ao redor, né, para referências paternas de amigos mesmo, eu via que muitas coisas para mim não faziam sentido. Então, eu comecei a mergulhar, de fato, nesse universo das paternidades, comecei a pesquisar, criei, né, aqui o projeto Amém Paterno. E aí comecei a estudar, mergulhei, de fato, tanto nos estudos, mas também vivenciando a paternidade como prioridade, né, como prioridade da minha vida. Eu fico imaginando as trocas que você deve ter com esse projeto, né, trocas muito ricas, e é uma coisa, eu acho assim, eu não sei, eu sou uma pessoa que não tive pai. E tenho minha filha, o pai da minha filha, também muito, muito, também como você, sempre buscou um certo protagonismo também, né? Também se incomodava com a forma que a paternidade até aconteceu na vida dele também, né, como era meio que o lugar comum, assim, ele quis sair também desse lugar. E eu fico vendo como muitos homens hoje em dia, como você, como o pai da minha filha, também se permitem, né, Tiago, viver a paternidade com todas as suas doçuras e todos os seus perrengues de forma mais intensa, e como isso, de certa forma, é um presente para os homens, não sei se você concorda comigo. Totalmente, totalmente. Eu vejo hoje em dia a paternidade como uma grande oportunidade para que nós homens possamos resgatar alguns aspectos da nossa humanidade, né, como um cuidado, por exemplo, que não está relacionado a gênero, criou-se ao longo da história da humanidade a ideia que o cuidado é algo relacionado somente ao feminino, né, ou que as mulheres, por exemplo, né, têm uma aptidão ou um instinto de cuidado, enquanto o cuidado, ele é um aprendizado. Então, quando a gente se depara com a paternidade, quando a gente se autoriza, como você bem disse, é uma autorização, uma permissão, né, entendendo que, justamente, quando a gente olha para a história, nós nunca ocupamos esse lugar de cuidado. Quando eu falo de cuidado, é esse do dia a dia, né, de estar presente, de estar disponível afetivamente, de acolher, de amparar os nossos filhos, né, não é simplesmente trocar fralda ou cumprir uma lista de tarefas, eu falo, eu penso na paternidade de uma forma muito mais ampla, de um olhar muito mais integral, olhando para tudo que impacta a vida após a chegada dos filhos, que sim, essa é a relação entre pai e filhos, mais a relação com todas as pessoas que compõem essa família, com a parceira, com o parceiro, com os avós, com a sociedade, né, como que você se coloca na sociedade, como que você traz a paternidade para o seu dia a dia, né. Então, como você bem disse, é algo altamente transformador, de muitas aquisições, a gente amplia o nosso repertório, mas também é algo altamente desconfortável, e talvez seja por isso que muitos homens abram mão da paternidade, acabam negligenciando a paternidade, porque é cuidar da trabalho. Exatamente. Mas é transformador. Exatamente. Você percebe ainda resistência da sociedade para com esses pais que estão ali para exercer a paternidade de forma completa, e não só para, né, cumprir ali uma lacuna, enfim, você percebe que as pessoas estranham, ou as pessoas te questionam, ou perguntam cadê a mãe? Acontece essas coisas, Tiago, com você? Olha, acontece isso que você falou, né, uma desqualificação, então eu vejo hoje em dia muitos homens querendo exercer essa paternidade, que é paternidade, né, hoje em dia eu sou um crítico dos adjetivos da palavra pai, né, pai ativo, pai integral, pai não sei o que, né, porque o meu sonho é que um dia a gente possa falar simplesmente a palavra pai e isso já contemple presença, afeto, né, então eu acho que é um questionamento, né, por que a gente precisa de um adjetivo para definir paternidade? Verdade. Provavelmente é porque falta alguma coisa. Verdade. Então, o que que eu percebo hoje? Uma desqualificação desses homens que querem realmente exercer essa paternidade, né, como você bem disse, né, cadê a mãe dessa criança, você não sabe cuidar, enfim, tem um, eu percebo que é como se a gente estivesse nadando contra a maré, né, existe uma cultura que aponta para o homem dizendo assim, olha, você não sabe cuidar, você não está preparado para cuidar e você não tem a capacidade de cuidar, sai daí que esse não é o seu lugar. E aí eu falo das pessoas, mas falo também do sistema, né, de leis, por exemplo, licença paternidade, que dá somente cinco dias para o cara ficar com a família, né, se de repente a sua filha nasceu na quinta-feira, ela ficou internada, por exemplo, numa UTI, você tem que voltar a trabalhar na terça-feira e você nem vê essa criança, nem vê o seu filho. Isso acontece muito, então existe também todo um sistema que não permite que muitos homens acabem exercendo essa paternidade de fato, né, e do outro lado existe uma hipervalorização do pai que faz o mínimo. Pronto, eu ia te falar isso porque eu ia falar, gente, daqui a pouco as mães vão ficar bravas comigo, eu preciso falar também dessa situação, exatamente isso, né, do pai que é aplaudido muitas vezes por fazer a obrigação dele, né? Exatamente, então isso é algo, vamos dizer assim, algo que a gente tem que equalizar, né, de a gente legitimar, eu acho que esses pais, essa vontade, esse desejo de exercer essa paternidade, né, com a hipervalorização que acaba acontecendo, né, as pessoas não podem ver um pai carregando um bebê com sling que já fala, nossa, olha que o cara é incrível, não, o cara tá só, né, exercendo a paternidade dele, ele tá só assumindo as responsabilidades que são dele, nada mais do que isso, né, eu acho que essa é a provocação, esse é o convite que eu faço para os pais, né, que a gente passe a nos responsabilizar pelas nossas responsabilidades, ponto, e quais são as nossas responsabilidades? Presença, disponibilidade afetiva, responsabilidade de cuidados, equidade de cuidados, tudo que envolve o cuidado dessa criança, e não somente o cuidado dessa criança, mas do lar, das relações, enfim, são muitas demandas, né, são muitas camadas que a gente precisa olhar e trazer como prioridade, afinal de contas, as crianças são uma responsabilidade da sociedade, não é somente dos pais, então quando a gente fala sobre isso numa rádio, como uma rádio nacional, né, pra todo mundo que tá ouvindo, é também uma convocação pra que a gente possa debater, né, e se aprofundar sobre a responsabilidade do cuidado, enquanto uma responsabilidade social, e trazendo, obviamente, isso para os homens, né. É verdade, Tiago, você sabe que eu tenho uma visão otimista, não sei se é porque eu vim também de um lugar, quer dizer, criança sem pai nos anos 80, que as coisas já eram meio esquisitas, né, Tiago, eu acho que a gente evoluiu muito, assim, eu vejo não só pela relação que eu vejo da minha filha com o pai dela, eu vejo os outros pais também participando dos grupos de WhatsApp da escola, é claro que ainda não é uma maioria, a gente sabe disso, né, eu entendo as demandas das mães, as reclamações, mas eu já vejo, assim, um grande avanço, não sei se você concorda comigo, você percebe que nessa questão, mesmo geracional, que a paternidade, que ela evoluiu, você acha, você é otimista também? Eu sou otimista, mas eu também sou realista no sentido de que eu tenho plena consciência que eu vivo numa bolha, e provavelmente você também. Também, verdade, é verdade. Porque quando a gente olha para os principais indicadores, alguns dos principais indicadores das paternidades, a gente vê que, por exemplo, o número de abandono continua subindo, né, cerca de 80% das crianças com algum tipo de deficiência são abandonadas pelos pais, a gente vê os números de violências contra as crianças aumentando, então quando a gente olha de uma forma macro, eu vejo que a gente está muito longe ainda. A gente está muito distante ainda, mas está acontecendo de uma forma lenta, mas está acontecendo. É, eu acho que é importante isso, e talvez seja mais lenta ainda quando a gente compara esse momento de transição, de transformações das masculinidades, consequentemente das paternidades, em relação às dores sociais. Então, é o que eu falei, somando as dores das mulheres, né, que pagam, né, normalmente o preço, né, desses abandonos, dessa negligência, né, 31% das mães brasileiras são solos, tirando as mães que estão casadas, mas são mães solos. Também são solos, é verdade. Esses dias eu estava procurando um perfil de paternidade atípica, e eu não encontrei. Talvez você até conheça, né, você que está mais inserida nesse universo, mas não é tão simples como você procurar um perfil de maternidade atípica, quer dizer, né, de mães, de crianças com algum tipo de deficiência, é muito mais fácil de você encontrar ali, né, então isso já ilustra um pouco disso que você está falando, é verdade, a gente, eu realmente estou na bolha mesmo, eu saio da bolha, por exemplo, quando eu vou, levo minha filha numa consulta no hospital público, e vejo que não tem homens lá, acompanhando as crianças na fila, né, eu vejo às vezes as mães, às vezes as avós, e vamos colocar assim, de, sei lá, uns 2% ali são os pais, assim, chega, até chama atenção ver pais ali, então você tem toda razão, viu, Tiago? Ainda temos que discutir muito. Só que alguns perfis pra você de paternidade atípica. Ai, adoraria. O pai da Nanda, que é um cara incrível, tem o pai de rodinhas, tem uma galera que gera conteúdo aí sobre paternidade atípica, são excelentes, enfim, fazem um trabalho muito bacana e que com certeza precisam de cada vez mais visibilidade, né, não à toa que a gente precisa colocar sempre um S depois das palavras masculinidade, masculinidades e paternidades, porque não existe, né, um único modelo, né, que determina o que é ser pai ou o que é ser homem, tem várias possibilidades, a gente precisa legitimar todas essas manifestações de masculinidades e paternidades, né. Tiago, você precisa sempre ter esse cuidado de, porque você é um influenciador, você tá ali, né, falando pra um público grande, você se preocupa com isso, assim, de sempre parar pra pensar, pra quem que eu tô falando, eu tô falando pra minha bolha, eu tô refletindo a situação vivida por pessoas totalmente diferentes de mim, eu tô, eu compreendo a questão das mulheres, das mães solos, esse é um exercício que você faz sempre? Olha, eu acho que esse é um exercício diário que eu faço e eu acho que é um exercício que eu provoco outros homens a fazer, principalmente homens como eu, que ocupam aí o topo da cadeia hierárquica na sociedade, né, homens brancos, héteros, cis, né, que moram em grandes cidades ou, enfim, que não estão à margem aí da sociedade, então, né, que tenho aqui, vamos dizer assim, não tenho nenhuma deficiência, então eu acho que esse é um exercício que eu faço diariamente, porque, assim, eu ocupo um lugar de muito privilégio na sociedade, trazer isso pra consciência é fundamental pra que eu possa, de fato, conseguir criar pontes, convidar, acessar essas pessoas, tem uma frase de um grande amigo meu, que é o Bruno Villasboas, que tem um Instagram chamado Papai Flick, e aí foi perguntado pra ele, justamente, ah, como criar nossos filhos para a diversidade, né, e ele respondeu dizendo que, na verdade, a gente precisa criar nossos filhos na diversidade, e essa frase, ela me impactou muito, não simplesmente por criar nossos filhos na diversidade, mas por eu estar inserido na diversidade, por eu conseguir identificar o meu lugar na sociedade que é diversa, que a gente precisa, de fato, olhar e conversar, enfim, estar inserido, então, é algo que eu fico me policiando constantemente, né, de questões de seguir pessoas diferentes de mim, né, homens pretos, pessoas trans, pais homoafetivos, pais atípicos, então, acho que somente quando a gente conseguir dialogar, olhar e legitimar essas experiências, inclusive, a gente vai conseguir compor as nossas próprias paternidades de forma individual, né, quando eu converso com o Fernando, pai da Nanda, né, que é um pai atípico, e eu ouço ele falando das experiências dele, aquilo acaba agregando pra minha experiência, né, porque o diferente ele agrega, então, eu, é algo que eu acho fundamental, eu acho fundamental pras construções de masculinidades e paternidades mais saudáveis, mais responsáveis, enfim, né, que a gente possa dialogar com diferentes, isso é muito importante. E as redes sociais permitem, né, isso, assim, favorecem isso, você cria essa teia, você consegue fazer essa troca, né, Thiago, e agora a gente tá conversando aqui, você tá falando pra um público, muitos têm acesso à internet, outros não, né, a gente tá falando pra Amazônia legal, quer dizer, nove estados, mas tem gente de todo o Brasil ouvindo, e eu queria saber, assim, o que você falaria pra esses homens que estão ouvindo a gente, que às vezes ainda não tem essa vivência de redes sociais, mas que tem vontade de fazer diferente, de repensar, né, a sua paternidade, enfim, o que você falaria, buscar outras formas de se comunicar? Olha, sempre que um pai me pergunta, um homem me pergunta, Thiago, qual é a primeira coisa que eu faço pra me preparar pra paternidade? No meu entendimento, eu acho que o primeiro passo é fazer um... é revisitar a própria biografia, né, pensar quem foram as minhas referências paternas, o que eu desejo, o que eu não desejo replicar? Acho que essa é uma pergunta muito importante, né, o que eu desejo, o que eu não desejo replicar? Qual é a sociedade? O que eu desejo pros meus filhos? São perguntas filosóficas, mas eu acho que são perguntas muito importantes porque a gente tá falando aqui, a gente conversou lá no começo, né, de uma transição de gerações, é, é, provável, eu não sei você, mas, é, muitos dos ouvintes daqui que estão aqui provavelmente nunca ouviram eu te amo do pai, provavelmente esse pai nunca ouviu eu te amo do avô, né, então, é, quando a gente começa a olhar pra nossa história, pra nossa biografia, é, e olhar que tá sim acontecendo uma transição, é, a gente perguntar, poxa, e aí, o que eu posso fazer diferente? Porque honrar os nossos pais não é fazer igual, é fazer melhor, né, e olhar principalmente, né, pra que essas crianças precisam, e, é, e um coisa, e eu acho que, assim, é algo que eu fomento, que eu, uma bandeira que eu levanto aqui no Projeto Meem Paterno, é a necessidade de criarmos uma rede de apoio paterna, rede de apoio paterna. É, espaços seguros, éticos, acolhedores que permitam, que permite que esses homens, que nós homens, possamos falar dos nossos desafios, dos nossos amores, dos amores em relação à paternidade, né, então, é, e um grupo não precisa ser organizado, né, por uma instituição, por um profissional, por um psicólogo, basta eu e outro cara, basta eu e outro homem, falar, olha, vamos amanhã, né, é, ali no, no bar tomar um suco, né, e eu preciso conversar com você, eu quero ouvir, sabe, de criar esse espaço, quando isso acontece, é, é muito potente, então, eu acho que chamar outros homens, né, convocar outros homens pra conversar sobre assuntos importantes e assuntos profundos sobre as paternidades, é algo muito, muito importante. Nossa, que legal, Tiago, isso que você falou, né, de não, de repensar, revisitar a própria história e, né, e não tentar, porque a gente acaba reproduzindo mesmo alguns comportamentos, não só os homens, as mulheres também, né, às vezes sem perceber, né, Tiago, às vezes sem, porque, sem, a gente não se deu a oportunidade de, de revisitar aquilo, de rever, de repensar aquilo e a gente reproduz, às vezes sem nem se dar conta, né, então, muito importante isso que você falou e essa questão, né, dos homens se darem essa oportunidade de se abrir também, de conversar, homens, vocês precisam pôr pra fora, conversar, falar, né, Tiago, ainda tem muito essa cultura, assim, do homem guardar muito, não poder falar sobre seus sentimentos, né, e imagino que tenha tudo a ver com isso que você falou também, né? Ah, com certeza, antes sermos pais, somos homens, né, então, isso já traz uma grande bagagem que, como você disse, a gente vai acabar replicando na paternidade e a paternidade é o encontro com o desconhecido, ela é o encontro com o desconhecido e o que a gente faz quando a gente se depara com o desconhecido sem repertório, é repetir o que foi feito, né, porque tá validado, eu tô aqui conversando com você agora, aqui, na Rádio Nacional, olha que incrível, tudo que foi feito comigo, se teve violência, se teve abandono, se teve negligência, está validado, deu certo, eu tô aqui, vivo, saudável, é, então, essa narrativa que acaba sendo perpetuada, né, tipo, ah, eu sobrevivi, eu apanhei, mas sobrevivi, um exemplo, é, eu apanhei, mas sobrevivi, então, isso é justamente a manutenção do que sempre foi feito sem o questionamento, será que existem outras possibilidades que não seja a violência? Será que eu tô bem mesmo, como eu acho? Será que eu sou uma pessoa que, sem me relacionar, sem me conectar, confio nas pessoas, enfim, né? Exato, é, daí é um papo que a gente poderia ficar aqui horas falando, mas, assim, acho que o resumo é, sim, né, a forma como a gente foi criado vai impactar na forma como a gente cria, como a gente cuida, então, é, fazer, revisitar isso, e eu acho que um último ponto muito importante dentro, claro, das limitações de cada um, é buscar conhecimento, né, então, assim, é, sua parceira ou seu parceiro, é, você vai ser pai, cara? Busca conhecimento sobre gestação, busca conhecimento sobre parto, busca conhecimento sobre portério, sobre amamentação, busca conhecimento sobre o lugar que você está navegando, é, e o que você vai navegar, porque a gente se prepara pra tudo na vida, a gente se prepara pros grandes desafios que a gente visualiza, eu vou fazer uma prova no DETRAN, eu estudo, eu vou fazer um vestibular, eu estudo, vou fazer uma entrevista de emprego, eu estudo, é, os maiores desafios que a gente vivencia, a gente, a gente acaba se separando um pouco, é, e aí quando eu pergunto pra um homem que já é pai, poxa, qual é a coisa mais importante da sua vida? Praticamente todos respondem, ah, são os meus filhos. Por que, então, que a gente não se prepara pra isso? Por que que a gente não busca conhecimento sobre paternidade? Ah, porque é a vida que vai ensinar a ser pai, com certeza, mas existem conhecimentos interessantes, importantes, que podem auxiliar, né, essa, essa, essa vida, né, essa relação de pai e filho, que podem auxiliar as relações, né, que serão impactadas após a chegada dos filhos, então, é, e isso não é ser legal, mais uma vez a gente cai na questão de responsabilidade, buscar conhecimento é uma responsabilidade paterna. Então, acho que isso é algo que, é uma das mensagens que eu gosto de trazer, assim, né, o quanto nós precisamos ampliar o nosso repertório, tanto de conhecimento prático como afetivo também. Ô, Tiago, a nossa ouvinte lá de Januária, Minas Gerais, a Edna, ela mandou mensagem aqui, falou assim, Ju, é, meu pai viveu 46 anos, nunca me disse eu te amo, e nem eu a ele, né, infelizmente, ela falou aqui, ela disse, hoje eu digo aos meus filhos e eles a mim, quer dizer, é, às vezes isso interfere também na maternidade, obviamente, né, no maternar, no paternar, e ela tá dizendo aqui como ela conseguiu quebrar esse padrão, né, exatamente o que você tava falando, né, Tiago? Exato, exatamente, Edna, sinta-se fortemente abraçada, sabe? E que bom que você conseguiu justamente quebrar esse padrão, espero que seus filhos, né, isso continuem replicando isso, né, a gente tá falando aqui sobre o que deseja e o que não deseja replicar, e você conseguiu, de fato, quebrar esse ciclo. Uma vez eu ouvi de um cara que me tocou muito, me emocionou muito, que ele disse assim, só hoje, só hoje eu falei em mais eu te amo e demonstrei mais amor pros meus filhos que eu recebi e ouvi a minha vida inteira. Nossa. É. Uau, forte. É. Né? Então, é sobre isso, sabe? Claro que a pessoa, como eu já ouço muitas vezes, algumas pessoas falarem, tipo, ah, o pai nunca falou eu te amo, mas eu sabia que ele amava, ele demonstrava o amor. Com certeza, eu acho que isso é impressionável. Mas a gente sabe o quanto as palavras têm potência, o quanto a manifestação de afeto, a verbalização, ela é potente, ela potencializa, ela fortalece os vínculos, né? Então, eu acho que é simbólico, sim, a gente se permitir falar que a gente ama, se permitir falar que tá difícil, que, enfim, se vulnerabilizar, né? Porque a gente, quando a gente acessa sentimentos e emoções, a gente consegue expressar, a gente tá falando também de vulnerabilidade. Infelizmente, a vulnerabilidade é acessada, é entendida como uma fraqueza e não como uma potência, né? Verdade. Então, uma questão que a gente precisa também é desconstruir. Ô, Tiago, convide o pessoal pra acessar o teu canal. Quem tem internet, quem tem rede social, que, né, você falou tanto da importância de buscar informação, buscar essa troca. Fala um pouquinho, então, faz um convite aí pros homens que estão ouvindo a gente. Maravilha. Bom, quem tem aí redes sociais, podem procurar arroba Homem Pato Perno, no Instagram acaba sendo o meu principal canal de comunicação, mas também tem o site, homempatoperno.com.br. Muito obrigada, viu, Tiago? Foi um prazerzaço conversar com você e já fica o convite aí, acho que tem muito assunto pra gente falar, né, Tiago? Mas já foi muito bom, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço pra todo mundo e qualquer coisa, eu tô por aqui. Tá jóia. Até a próxima, Tiago. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.